Olá a todos, bem-vindos à vossa leitura para outubro de 2019. Este mês estou a sortear o Oráculo dos Vampiros. Não se assustem, é só aqui umas bonecas cheias de maquilhagem e com dentes de vampiro. Mas tenho umas mensagens muito boas, já usei em algumas leituras pessoais e consigo conectar bastante com as cores e os gráficos, tudo, os desenhos. É um baralho muito bom. Se quiserem entrar no sorteio e ganharem um baralho destes, só têm que comentar e dizer nos comentários que querem entrar no sorteio para eu escolher o vencedor para ganhar este baralho. Leituras pessoais, têm aí o meu site e também o meu e-mail. Se me querem mandar e-mail primeiro, não sabem qual é a leitura que é melhor para a vossa situação porque tenho várias leituras no meu site. De amor, de carreira, de trazer as de volta, de triângulo amoroso, leitura de perguntas. Por isso, podem-me contactar primeiro via e-mail ou irem diretamente ao site e marcarem a vossa consulta lá, o vosso vídeo gravado. Ok? Muito obrigada pelos vossos likes gostarem, não é? Os likes gostarem. Compartilharem este vídeo com os vossos amigos, familiares ou nas redes sociais e também comentarem. Ajuda ao canal e eu gosto de ouvir as vossas opiniões. Ok? Muito obrigada e vamos então começar com a leitura. Olá a todos, sim, de virgem. Bem-vindos à vossa leitura para outubro de 2019. Sol, lua, ascendentes e vênus para virgem. Outubro. Alguns de vocês estão a lidar com libra. Libra, leão, gêmeos, aquário. Tem aqui fogo também, água. Tem tudo. Mas eu ia dizer libra quando comecei. Principalmente, alguns de vocês é libra. E tem o sol, leão. Com paz de ar. Alguém aqui um pouco honesto, mas a informação pode ser assim um pouco o que vos magoa. A informação que recebem, a mensagem que recebem desta pessoa. A maneira que vocês estão a falar. Ok? Está aqui para terem confiança em vocês mesmo. Serem honestos, ok? Mas não sejam impulsivos na maneira com que falam. Há muito trabalho aqui. Alguns de vocês estão com algum stress também no trabalho. Ou têm stress porque tem muita coisa a acontecer. Mas está aqui desejos a serem realizados depois de um tempo de bastante stress e trabalho, principalmente. Aceitem ajuda das outras pessoas. E falar bem com as pessoas para vos ajudarem. Os desejos vão aqui se realizar. As preocupações vão sair. Aqui preocupações vão estar mais relaxadas. O stress e as preocupações vão acabar. E vão aproveitar a vida novamente, ok? E amar aquilo que fazem. Porque o sol está a brilhar aqui para virgem. A trazer boas energias para o mês de outubro. Ecstasy. Ok? Uma harmonia. Sentirem-se a harmonia. Sentirem-se que o sol aqui está a vibrar. Passarem tempo também. Se há sol onde estão. Passarem... Receberem essa energia do sol mesmo. Vitamina D. Virgem. Outubro. Virgem. Alguém aqui a stalkear vocês. Ou se são vocês a stalkearem. Porque isto é fofoca e alguém aqui a stalkear. Está a dizer para ganhar a vossa independência e terem free will é deixarem também alguém. Se vocês estão a se relacionar com outras pessoas ou em termos de relacionamentos amorosos. Para dar independência a outra pessoa. E vocês também serem livres espiritualmente. E terem independência de novo na vossa vida. Ok? Ganharem essa independência. Alguns de vocês vão querer estar a realizar os vossos sonhos em termos de carreira. Ou realizarem outro tipo de... Não é só amor. É outro tipo... Das coisas que vocês queriam sempre fazer. Tenham a oportunidade de realizar os vossos sonhos. Ok? Há aqui alguém com... Que é Nobel. Que tem o... Requer aqui... High standards. É alguém que exige bastante de vocês. Ou vocês têm que exigir mais. Da outra pessoa. Ok? Tem que se valorizar. Ao mesmo tempo quando nós nos valorizamos. Vamos querer mais da outra pessoa. Ou não é... A nossa energia... Se está a vibrar... You know... Como é que se diz? Se está a vibrar bem alto. Não vão vibrar com uma pessoa que a energia é baixa. Ok? É essa a mensagem aqui. Mesmo que a pessoa invada a vossa privacidade. Ou esteja a olhar para vocês. A ver aquilo que vocês façam. Ou seja um pouco invasivo. Ok? Invadir aqui... A vossa privacidade. E tenham cuidado também para não fazer isso aos outros. Não é? Está a dizer principalmente... Dar o respeito. Dar respeito a quem quer respeito. Vice-versa. E independência. Vamos lá ver o que é isto. O as de paus é um novo início. Alguns de vocês estão a criar algo novo na vossa vida. Um novo negócio. É bom. Uma boa altura para arriscarem aqui. Fazerem algo novo. Outros de vocês é um início aqui de paixão. Pode ser com leão. Sagittário. Ares. Virgem. Outubro. Mas pode ser que vocês sintam que não têm suficiente. Isso de... A pessoa pode ser assim. Pode esperar muito de vocês. Esperar que vocês tenham dinheiro. Esperar que vocês se vistam bem. Esperar que vocês... Etc. Essas coisas. Ou então a termos de personalidade. Esperar que vocês... Tenham estudos. Coisas assim. Vejo que é a energia de alguém que está a entrar na vossa vida. Ou vocês terem que ter mais... Esperar mais dos outros. Ok? Porque o obstáculo aqui... Alguém que não tem suficiente. Alguém que não tem suficiente. Ou vocês não se sentirem que podem começar algo novo porque não se sentem que têm suficiente. Então ficam só a estalquear. Ou... Alguém que faz isso a vocês. Ou vocês fazem aqui isso a alguém. Ficam só aí a ver ao longe. Não é? Não aproximarem-se. O sol no passado. Houve aqui o sol revertido. Mais uma vez faltou iniciação. Faltou pensamentos positivos. E alguém que até está sempre triste. Ok? Esta pessoa é bastante... Está sempre triste. Se vocês têm andado triste no passado. Principalmente se esta é a vossa energia. Está a dizer aqui para pensarem naquilo que querem. Porque, ó... Duas vezes o nove de copas. Os vossos desejos vão ser realizados. Está a coronar aqui mesmo em cima. Na vossa leitura. Duas vezes o nove de copas. Desejo realizado. Alguém que vos vai dar satisfação completa. Alguém que vocês queriam. Ou vocês conseguirem atingir. O vosso máximo potencial. Se vocês não sonham... Como é que é? Espera aí. Se vocês não querem... Sonham o máximo. Façam os vossos sonhos. Mesmo o impossível. Sonhem com o impossível. Ok? Que vocês pensam que é o impossível. Porque tudo é possível. Tudo é possível aqui, Virgem. Com esta energia. Por isso... Todos os vossos sonhos... Os vossos sonhos mais... Mais... Inacreditáveis. Podem acontecer. Podem realizar. Este mês de outubro. Isto é um espetáculo de energia. Alguns de vocês é... Tem a ver com o mundo. Embarcarem num novo ciclo. Abrirem-se aqui. Exporem-se a uma audiência. Ao mundo. Abrirem-se. Viajarem. Mudarem de sítio. Pode ser também algo na internet. Uma nova paixão que começa na internet. Ou à distância. Fazendo as coisas corretamente. Com sete espadas. Alguns de vocês estão infelizes. Porem um fim a quem foi. Porquê que estavam a aparecer estas palavras? Ordinário. Estão a ver? É por isso. Talvez a pessoa é mal educada. Então, vocês têm que ter os vossos standards. Standards é a expectativa. Aquilo que esperam... Não sei como é que é em português. Standards é aquilo que esperam. Esperar mais. Alcançarem mais. Em vez de quererem uma pessoa que é assim. Sempre mal educada. Sempre infeliz. Pensem em ter algo melhor. Pensem em fazer. Irem atrás. Começarem no novo início com alguém que é mais inteligente. Mais... You know? Coisas aqui. Isso é só um exemplo. Porque isto é uma energia geral para todos. Por isso. Alguns de vocês é uma pessoa. Quererem mais de uma relação. Não quererem entrar com um traidor. Com um ordinário. Ordinária. Aqui. Desculpem. Mas é a palavra que está a vir. Principalmente. E este... High standards. É vocês serem nobis aqui. E serem... Irem buscar a vossa croa. E porem manter a croa... Porque vocês são rainhas e reis. Têm que ter alguém a vosso nível. Ok? É isso. Realizarem que são rainhas e reis. Que merecem melhor. Virgem. Aqui. Alguns de vocês têm... É uma pessoa que tem links com nobreza. Mesmo. Ok? Não é? Ou tem algo a ver... Visitar em sítios assim de nobreza. Ou alguém que tem... Uma conexão com alguém nobre. Ok? Pode ser de alguém de outro país. Que... Só que na Inglaterra não é que há rei e rainha. Mas há muitos reis e rainhas... Que sim. Que estão a mandar no país. Não é? Mas há... Reis e rainhas em mais... Ainda em mais... Países. Que... Obviamente não têm tanto... Tanto mídia como aqui a nossa rainha aqui de Inglaterra. Mas... É. E há pessoas que têm conexões com... Pessoas que foram nobres. E nem sabem. Ok? Sanga azul. Sanga azul. Ou vocês vão conhecer esta pessoa de sanga azul. Ou vocês têm que realizar também. Alguns de vocês precisam de realizar que merecem melhor. No exterior, há aqui várias opções para vocês. E... Alguém continuar a voltar. A dizer que mudou. Mas têm ainda as opções abertas. Por isso, tenham cuidado com essa energia. Porque há aqui uma energia também de... Alguém causar-vos bastante ciúme. Ou vocês estão a causar ciúme à pessoa. Ok? Vocês veem-se que... Mesmo com estas opções. Se ainda não viram estas opções. Há muito, muito peixe na água. Pode ser peixe. Câncer, escorpião. Há muito... Há mais peixe na água. Por isso, não precisam ficar com carapau. Ou camarão. Porque isto é o camarão. O camarão come tudo. Há aqui um camarão que come tudo. O carapau é melhor do que o camarão. Por isso... Ai, é carapau! É carapau! Vem o carapau! Então, não fiquem com o camarão. Se podem ter um carapau. Isso até... Até me apetece pôr isso como título. Mas vocês vão ficar... Vão ficar a nadar. Nem sabem o que é que vem para aí. Se eu ponho esse título no vídeo. Oito de espadas. Terem que... Saírem deste... Alguns de vocês estão saindo de um martírio. Que até me está a dar essa... Oh my God! Preciso respirar fundo. Stress. Stress. Oito de espadas. Stress. Estou presa aqui mentalmente com esta pessoa. Só me faz a cabeça. Está-me sempre a deixar... Alguns de vocês a perderem peso por causa do stress. Ou a pôr em peso por causa do stress. Não vale a pena. Não vale a pena. Aqui, ó. Terem que dar um ultimatum. Um ultimato. Ultimato. Deixar no frio esta pessoa. Aqui vocês vão ver a verdade, ok? Não são felizes. Deixem no frio. Tem que dizer. Ou alguém vai-vos dizer. Vocês têm que ser verdadeiros este mês. E se não estão felizes, têm que dizer. Têm que acreditar que merecem melhor. E têm que falar. Ou alguém vai falar isso a vocês. Por isso... Se não está feliz com vocês. E sente-se só. Sente-se abandono. Também aqui acabou. Há vitória em termos de pobreza. De sentirem-se que não têm o suficiente. Nem emocionalmente não sentirem-se bem na vossa casa. Não houver luxúria suficiente. Ou nem luxúria. Podem até, com esta energia, ter... Comprar coisas melhores para a vossa casa. E mais de luxo. Ou melhores. Seja lá o que for. Alguns de vocês... E não? Energias diferentes. Mas melhoras. Melhoras. Vitória. O arco de espadas. Vitória. O arcanjo São Miguel com a espada. Aqui a tirar-vos estes obstáculos todos. A cortar todos estes obstáculos aqui. E a dar-vos o vosso desejo realizado. A criar aqui a energia para vocês realizarem os vossos sonhos, virgem. Por isso só tem que dar as costas aquilo que... O leite derramado. Ok? Porque... É. Há outro caminho para vocês melhor. Um novo ciclo a abrir com o mundo. Alguns de vocês... Aqui. Gêmeos Libra Aquário. Não dar o braço a torcer. Silêncio. Não fala com vocês. Não fala aquilo que deve... Ou fala mal. Não tem que ser ar. Pode ser alguém... O rei de espadas é ordinário. Não sei se é assim que dizem no Brasil. Mal educado. Não fala. Não fala bem. Dar as costas a isto. Seguir desta prisão mental. Desta insegurança emocional. Câncer, escorpião e peixe. Alguns de vocês... Há aqui alguém que tem que abandonar até a bebida. Alcoolismo. Dar... É. Porque isto é muita festa. Isto é vida louca. Com o alcoolismo aqui. Alguém tem que pôr para trás isto. E pode ser que esta pessoa reaja sim. Porque bebe muito. E vocês já estão descontentes. E... E há para alguns de vocês essa tentação de saírem... De uma situação e viverem aqui um pouco... Estão magoados. De saírem de aborrecimento. Há aqui opções. Deixe que vocês façam tudo em moderação. Ok? Há opções. Há opções para vocês se divertirem. Há opções para viver uma melhor vida. Aqui em termos sociais. E... Terem opções abertas aqui para vocês. Mas alguns ainda estão-se a curar. Por isso... Às vezes... Uma pessoa quando... Está magoada... Tem que fazer as coisas em mais moderação. De que uma pessoa quando está bem mentalmente. Ok? Porque isto é carga mental. Às vezes... Depressão. Uma pessoa... Eu não. Toda a gente está... Está aqui sujeito a apanhar. Uma depressão. De repente com os eventos. Há coisas que marcam. Que traumatizam. E... Depressão. Às vezes... É só ter que ter um pouco de descanso. Podem-se divertir. Mas têm que fazer as coisas ainda mais em moderação. Por causa do estado vulnerável que estão. Ok? Este nome de copas. Vou só ver. Um impossível pode acontecer aqui. Mesmo que vocês acham que não têm o suficiente. Vai estar lá. Ok? Que não são suficientes. Que não são capazes. Vai... Vão ser capazes. E é tudo porque vocês... Alguns de vocês juntaram. As vossas... Plantaram as sementes bem. E agora vão colher. Vão colher. E estão a ver aqui... A meditação muito importante. Por causa do stress. Para não bloquear... A vossa abundância. E não bloquear também os vossos pensamentos. Principalmente se estão a entrar em pensamentos negativos. E se começas logo a bloquear a vossa abundância. Ok? Em amor, carreira, seja lá o que for. Abundância em tudo. Aquilo que for o vosso desejo. Isto é uma energia muito... Às vezes há leituras mais específicas. Mas isto é uma energia até melhor. Porque é para... Normalmente nem todos... Uau! Muitos de vocês identificam-se... Não com todas as mensagens, claro. Porque é geral. Mas isto é uma mensagem bem geral. Bem dizer para viverem no momento. Ok? Alguns de vocês... Isto é a pessoa que vocês irão casar. Mas tem que viver no momento. Mas tem que viver no momento. E se estão casados... Tem que... Há aqui alguém a querer... Brincar fora deste casamento. E vocês têm que estar descontentes. Principalmente se estão casados e a pessoa começa a variar. A ficar doido ou doida. É porque há aborrecimento na relação. E vocês podem estar a stalkear. Ou a pessoa está-vos a stalkear. A ver o que é que vocês andam a fazer. Tem que ter... Tem que dar... Tem que dar independência. Não podem controlar isso. E ter a mente aberta. Ter a mente aberta. Deceção, finanças e carreira. Terem que ter a vossa mente aberta. Ok? Está a dizer para fazerem as coisas corretamente na vossa carreira. E aquilo que fazem de dinheiro. Para evitarem drama. Para evitarem serem apanhados. Ok? Seja lá o que isto for. Isto é só para alguns. Tenho que fazer as coisas de um modo... Sem decepção aqui. Mas... Também... Essa situação de alguém que é... Que quer outra pessoa ao mesmo nível financeiro. Ao mesmo nível... Estamos a falar no princípio. O mesmo nível. Principalmente financeiro. Tenham cuidado. Por causa da decepção. Porque às vezes alguém quer usar. Porque vocês têm mais. Ou estão no outro... Têm outro nível social. Ou outro... Ok? A pessoa ou começa a pensar que vocês decepcionam. Ou vocês são decepcionados. Porque essa pessoa não está ao mesmo nível do que vocês. Está aqui. Ok? Pode diferenciar. Pode diferenciar. Pode haver uma diferença aqui. Principalmente financeira. Ou alguém sem trabalho. E outra pessoa trabalha bastante. E tem um monte de sonhos. Por isso não se iludem com alguém assim. Porque há decepção assim. Vocês merecem melhor. Há decepção. Por isso merecem melhor. Pensem em alcançar mais. E melhor. É a energia. Ok? Para o vosso mês de outubro. Espero que ajude. Virgem. Tudo bom? Tchau, tchau. Tchau.